Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Espero como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian e bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda Eu vou começar o nosso bate-papo hoje agradecendo a todos os meus irmãos do 29º barco lá da Fuga ABC Pelo carinho, nossa, sábado a gente esteve juntos fazendo obrigação pra Nanã e Ubaluaê Cara, que carinho, que gostoso que foi sentir isso de vocês, meus irmãos Meu muito, muito, muito obrigado, tamo junto sempre Sabe que nada acontece à toa, então se todos estamos nesse mesmo barco, algum motivo maior deve ter Então fica a minha gratidão, foi sem palavras, sem palavras pra descrever o carinho É bom, a gente sente falta desse carinho às vezes, o que vem de vocês é maravilhoso Bom, recentemente a gente contou a história da Silvana, como é que ela migrou do Espiritismo pra Umbanda E lá eu falei que eu falaria sobre mim, sobre a minha história Como é que é a minha história dentro da Umbanda Vim de outra religião, como é que eu caí, vim pela dor, vim pelo amor Vim pela dor, fiquei pelo amor O que aconteceu? Seria o Renato Evangélico antes, aqueles bem, os neopentecostais Aqueles que são contra as demais, meu Deus Então, fica aí que você já vai saber Vou começar também pedindo, caso você não seja inscrito no canal Se inscreve já, tem muito vídeo legal lá Nossa intenção é desmistificar essas coisas que vendem como sendo a oitava maravilha do mundo e não são É falar da Umbanda de verdade, é falar da Umbanda como é Tá, então Muita informação legal Curte aí Se inscreve no canal Enfim Como é que se deu a O Renato e a Umbanda Bom, primeiro Coisas de antes de eu nascer Que eu não sei Pra quem não lembra A gente passa pelo esquecimento Quando vai reencarnar Mas tem uma história De que meu pai e minha mãe não conseguiam engravidar Não engravidava, não engravidava, não engravidava Foi depois De um trabalho feito pelo caboclo da minha avó Que minha mãe engravidou Isso é verdade? Eu não sei Mas se for, tá mais que explicado também, né Enfim E eu acredito que seja verdade, claro Então Minha mãe engravidou Nasci eu E a De bebê A gente não tem ação Sobre o que a gente faz Então eu fui batizado lá na igreja católica Tudo bonitinho e tal Como Como ditam as regras Que não deveria ser Porque a gente é A gente mora num país Laico Enfim Mas quando eu comecei a me dar por Por gente Eu comecei a ter Vontade Própria Comecei a querer algumas coisas Eu quis Sempre estar no terreiro Em todos os momentos Eu lembro que as sessões Na Minha avó Pra quem não sabe ainda Fica aqui o registro Minha avó era a dirigente espiritual De um templo de Umbanda Tá Então Eu recordo Desde pequeno Eu tenho flechas de memória Três, quatro anos de idade Deu Correndo No meio do terreiro Atrapalhando de fato a gira Eu lembro os caboclos rodando E eu passando no meio Eu tinha um banquinho Meu Que ficava entre as duas Atabaques E eu ficava lá Sentadinho Vendo a gira rolar E eu adorava isso Pra mim Aquilo Tava certo Eu recordo De não ver a hora De vestir o branco Igual todo mundo De ter guia no pescoço Igual todo mundo Pois bem Aí chegou uma época Que tinha muita criança No terreiro Muita criança Aí a A preta velha Que trabalhava junto Com a minha avó Ela teve a ideia De fazer Um espacinho Para as crianças lá Então a gente brincava Que era A escolinha da avó Carmela Então lá Toda gira Ficava toda Criançada lá Na escolinha E sempre ficava Um médium Responsável Por cuidar Dessas crianças Tudo bem Que às vezes Não dava certo Certa vez A gente trancou O professor Para dentro Da escola E fomos lá fora Brincar Mas enfim Eu não ia Porque tinha outras crianças Eu ficava brincando Não Na verdade eu ia Porque eu queria Ficar lá dentro Vendo a sessão acontecer A minha vontade Era essa Eu lembro Eu lembro que na Na pré escola Na pré escola Antes de começar A aula Tinha que fazer O sinal da cruz Né Em nome do pai Do filho do Espírito Santo E lá no terreiro Eu havia aprendido Que ao invés De fazer o sinal Da cruz A gente fazia o sinal Do triângulo Como faço até hoje E falava Por Obatalá Por Oxalá E por Ifá Pai Filho do Espírito Santo E assim eu fazia Então Todo mundo Pai Filho do Espírito Santo O Renato O Obatalá O Oxalá E Fá Pô Minha mãe foi chamada Na escolinha Isso eu lembro Não satisfeita Não satisfeito com isso Eu tinha uns oito anos Eu tava na segunda série Eu lembro bem disso E o tio Walter Da perua Que levava eu e minha prima Era evangélico Pesado E eu lembro de Não discutir Porque eu não tinha argumento Mas de falar Que eu tinha Uma outra crença De que eu acreditava Em outras coisas Eu lembro disso Muito forte E Fiz tudo Antes dos dez anos Aí legal Aí quando eu tinha Essa fase Uns oito anos Aí eu vesti o branco mesmo Aí eu entrei Pra corrente Com a roupinha branca Toda semana Eu tomava meu banho De rosa branca E naquela hora Eu era Outro Renato Naquela época também Tudo que eu encontrava Eu batucava Eu queria aprender a tocar tabaco Tudo 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 Aí também Logo no começo Assim Eu vesti no branco Um dia Eu lembro que O caboclo chegou O dirigente da casa O caboclo da minha avó Caboclo Sete Léguas Meu pai Meu mestre E E meu tio Que era o pai pequeno Da casa Ele falou pro caboclo Que eu tocava tabaco E Que eu queria tocar Lá no terreiro Nossa senhora O caboclo mandou eu ir lá Tocar ali na hora Pra ele ver E eu fui Tranquilo Bati Graças a Deus Deu tudo certo Nem acho que daria Pra dar errado Mas dali pra frente Eu fiquei na tabaco O tempo todo Nessa fase também Lá no terreiro Tinha Uma ficha Que você preenchia Com seu nome E tal Não sei o que E pra mim Eu não era Médio da casa Enquanto eu não preenchesse A bendita da ficha Aí meu tio me deu lá Aí tava Nome E tal Filiação E Aí a gente me pergunta Por que entrou pra Umbanda? Mas eu não tive dúvida Na minha resposta Eu coloquei lá Pra tocar tabaco Não teve erro Enfim E assim foi E o tempo Passou A casa É engraçado Que O prédio é próprio Tá lá até hoje Né Eu já vou chegar nessa parte A casa hoje tá fechada Mas Eu recordo de detalhes Quando eu vou lá Sabe Da parte de trás Da gente Construindo o muro Ou ajudando Colocar tijolo Arrumar Pra pintar Reformas Eu lembro de muitos detalhes Enfim A minha infância Foi praticamente inteirinha Lá dentro Do terreiro Foi nessa época Também Que teve Eu já contei isso Mas fica de novo O registro Uma viagem Pra conhecer A tenda Nossa Senhora da Piedade Que é a primeira tenda De umbanda do Brasil Tenda fundada Por Pai Zé E pelo Caboclo Lancetinho Cruzilhadas E Eu não pude ir Minha mãe não deixou Eu era muito criança E eu chorei pra caramba Porque além de eu não ir Não teve sessão Naquela semana Entendeu? Então foi dupla O sofrimento Então E lá na tenda Nossa Senhora da Piedade A Tiana Incorporada Na mãe Zilmeia Tirou A guia Que é a guia Dos filhos da casa A guia de Pai Antônio Deu pra minha avó A pediu pra minha avó Entregar Pro menino Que queria estar lá No caso era eu E o tempo passou Aí quando eu tinha Acho que 11 anos Eu fui batizado Lá na casa Né Esse batismo É bem nos moldes Do batismo Que ocorre Lá no primado Do Brasil Na Tupoca No Caboclo Arranca Toco Né Feito uma confirmação Daquele filho de fé Né E ele se Batiza Como filho daquela casa E Com 11 anos E essa guia Eu tenho até hoje A guia que eu uso No dia a dia Uma das Pois bem Isso vai 11 anos de idade Foi passando O tempo normal Eu fui Crescendo Quando eu tinha Uns 14 anos de idade Aí tinha muita Oitava série Aí tinha muita festinha De sábado à noite Que era o dia da gira Aquela fase adolescente Né Com os amiguinhos Da escola Aí eu Queria ir pra festinha Com os meus amigos Que ia pra festinha Acabei ficando Dos meus 14 A meus 16 Fora do terreiro Aí com 16 Eu fui fazer uma viagem 15 pra 16 Na verdade Eu fui fazer uma viagem E Minha primeira viagem De avião E eu tava morrendo De medo Aí onde que eu fui pedir ajuda Lá no terreiro Quando eu cheguei lá No terreiro Eu lembro certinho Certinho Gente Isso era Eu recordo Eu sentado Na assistência Vendo a sessão Acontecer E pensando Meu Deus Eu tô completamente Errado O que que eu tô fazendo Aqui fora Cara Eu tenho que tá lá dentro Meu lugar é lá dentro É lá dentro Que eu preciso tá Meu Cristo Enfim O caboclo me deu Uma proteçãozinha E eu lembro que aquilo Pra mim foi o máximo Eu falei Bom Tô com a proteção do caboclo Nada vai acontecer Cara Essa Essa certeza É muito legal Enfim Fui Voltei Quando eu voltei De viagem Sei lá Voltei numa Quinta-feira No sábado Eu tava no terreiro Já Já arranjei roupa branca Já me virei E nessa época A sessão era Os sábados de manhã Tinha mudado Então Já me arranjei De novo Lá dentro Do terreiro E pronto E daí Nunca mais saí Aí quando eu tinha 17 anos de idade De 17 pra 18 Eu comecei a desenvolver E eu nunca tinha Sentido nada Sempre Pra mim O importante Gente Era ajudar Independente do que Tava acontecendo Eu queria auxiliar Nas coisas Seja Auxiliar Numa consulta Seja tocar tabaque Seja cantar Embora eu não cante nada Seja mesmo Tirar As caixinhas De charuto Qualquer coisa Não me importava Eu queria estar ajudando Lá dentro Aí com 17 Eu comecei a desenvolver Até achei Em algum momento Que a incorporação Talvez não fosse pra mim Porque eu não sentia nada Eu não tinha Aqueles fenômenos Mediúnicos Eu não sentia nada Enfim Mas Quatro meses Depois de desenvolvimento Eu vi que não era bem assim E E numa sessão De baiano Embora a sessão fosse de baiano O desenvolvimento Era com os caboclos Tá E numa sessão De De baiano Eu tive a minha primeira manifestação Muito simples Muito singela Muito sem confiança ainda É Mas foi Isso foi em julho de 98 Eu ia fazer 18 anos Em setembro de 98 Então aí fui Aí mudou Porque aí você vira Um médium Lá da corrente Então eu tocava Cantava E no momento Dos iniciantes Irem incorporar Eu ia lá Incorporava E ficava quietinho No meu canto Concentrado Pedindo Porque a incorporação Gente A lamela É treino Vai melhorando com o tempo Não tem jeito No começo É Super fraquinho Não tem jeito E assim foi E aí o tempo Foi passando Foi passando E pra mim Tava tudo certo Bastava eu estar lá dentro Em 2004 Eu tinha 23 anos Eu fiz a primeira Obrigação aos orixás Nos moldes Lá da Federação do Grande ABC Eu fiz A Obrigação ao xalá Minha avó Que me deu a obrigação E ela e meu tio Foram minha Minha madrinha E meu padrinho Na obrigação A oxalá 2004 2004 Com certeza Em 2004 Também Em setembro De 2004 Três dias depois Do meu aniversário A minha mãe faleceu Na verdade Minha mãe teve um AVC Dia 1º de setembro Dia 8 de setembro Foi meu Aniversário Dia 11 Ela faleceu Ela ficou do dia 1 ao dia 11 No hospital Em coma E E esse fato Ele muda com a vida da gente Ele mexe muito com a gente Você pode Muita gente nessa hora Talvez perca a fé Talvez ache Ah porque os guias não ajudaram Os guias não fizeram Os guias não são milagrosos Não Eles não podem interferir A gente tem que entender isso Não podemos questionar isso Muita gente questiona Se acha acima do bem e do mal E a minha mãe faleceu E eu recordo certinho Certinho desse momento De estar lá no velório E todo mundo chorando E eu Pensei comigo Eu falei Poxa Ao invés Minha mãe faleceu com 52 anos Tá E eu recordo de ter falado Poxa Ao invés da gente ficar chateado Por ela ter Por ela ter Falecido cedo Vamos agradecer O tempo que ela ficou Com a gente aqui na terra Que isso é muito mais legal Pensar desse jeito Minha mãe era pessoa extrovertida Que brincava Minha mãe nunca foi da religião Minha mãe nunca foi humanista Eu queria ir porque Eu queria E Pois bem Eu lembro nitidamente De estar lá no velório Minha avó ao meu lado Minha avó Barra dirigente espiritual Ali do meu lado Ela pegar na minha mão E ela falar Filho O teu caboclo tá aqui E eu falar Vó Eu tô sentindo ele aqui comigo E aquilo pra mim Foi muito forte Muito Porque eu vi que eu não tava desamparado Eu vi que eu não tava ali sozinho Nem materialmente Nem espiritualmente Eles estavam comigo Então pra mim aquilo foi muito Muito forte Muito forte Muito forte Ah Faltou citar Que eu incorporei em 98 Como eu falei pra vocês Eu só fui conhecer Quem eram as minhas entidades Que me falaram o nome Enriscaram o ponto Em 2002 Quatro anos depois Então eu fiquei esses quatro anos Sem saber Quem que tava trabalhando E ninguém só confiando Só entregando Tá Então isso foi em 2004 Aí de 2004 pra frente Foi uma coisa meio pesada Porque eu comecei a perder Uma média de um parente por ano Assim Foi indo Minha mãe Depois foi minha tia Depois foi minha outra avó Foi indo Foi Em nenhum momento A gente esmoreceu Muito pelo contrário É que tem que trabalhar mais na Umbanda Em 2006 Eu passei por um ritual Muito importante Na minha caminhada mediúnica Que é a coroa A coroa feita lá nos bordes Do primado do Brasil Com algumas alterações Mas a coroa feita Também foi minha avó Que fez em mim Esse ritual Me marcou muito Foi muito mágico Nesse mesmo ano Eu fiz minha obrigação A Cosme e Damião Também nos moldes lá Na Federação do Grande ABC E assim foi Até que Em 2008 No começo de 2008 Abril de 2008 Na verdade Foi descoberto um câncer Na minha avó Minha dirigente E assim Do diagnóstico Para o desencarno Foi uma semana certinha Uma semana certinha Eu lembro De todo dia De todo dia ir ao hospital Então você ia no serviço E ia para o hospital E aí eu lembro do médico falando Olha, se ela passar Pela primeira sessão de quimioterapia Ela tem uma chance de recuperação A primeira é a mais forte Então ele explicou Eu não sei os detalhes técnicos Mas ele explicou E só um segundinho Gente Desculpa Tive que dar uma paradinha aqui Para resolver um assunto Enfim E o médico falou Se ela passasse por aquela Noite Ela teria uma chance De Se sair bem No tratamento Não é aquela coisa A gente vai para casa Esperançoso Confiante E esperando Não receber Aquela ligação Na madrugada Só que aquela ligação Veio A ligação veio E eu recordo Nitidamente De De pensar Comigo Que eu estava Preparado Para perder Qualquer pessoa Nessa vida Menos perder A minha avó Eu lembro certinho Certinho De De pensar isso Enfim Não foi fácil Eu tinha A época Eu tinha 27 anos Para 28 E não tinha O que fazer Aconteceu Aí então A gente foi lá Para o hospital Se encontrou Eu Meu tio Minha tia Que são irmãos E irmã São irmãos Do meu pai Minha prima E eu lembro Certinho Da gente Pegar a roupa Branca dela E levar para o hospital Para vestir Para vestir ela E assim Foi feito E a gente Foi Eu ajudei A vestir A minha avó Eu achava Que era o mínimo Que eu faria Ela teve Um Velório Quase na totalidade Dentro dos Ridos Rumbandistas Faltou Faltou coisa Uma pena E Mais umas guias Enfim Do jeito Que a gente Aprendeu E eu Recordo Também Certinho Nítido Na minha cabeça A gente Voltar Quando tudo Terminou E aí Minha tia Foi passar Um café A gente Estava sentado Na mesa E de algum Deles Eu não Recordo Qual Falar E agora E o terreno E eu falei Eu falei Olha Quer respeitar Um período Quer respeitar Um luto Vamos respeitar Numa boa Mas retoma O trabalho Na sequência Não tem Que parar Isso não existe Não tem Que parar Afinal de contas Ninguém Vem na mesma Família A toa Existe A hereditariedade Existe A ancestralidade Poxa E tem Os filhos De fé Da casa A gente Não pode Desamparar Os filhos De fé De jeito Nenhum Mas Quem era Eu Né Eu era Só Acho que Na cabeça Deles Só O neto Da minha Avó Uma vez Que Ali eu tava Na mesa Com o pai Pequeno A mãe Pequena E a filha E a filha Da minha Tia Que também Era Mãe Pequena Da casa Ah é Vamos ver Vamos ver Vamos ver Isso foi 2008 A gente tá em 2016 O terreiro tá fechado O terreiro Nunca mais abriu Nunca mais Teve uma gira Lá dentro Nunca mais Num prédio próprio Lindo Aliás A foto de capa Do nosso canal É o altar É o congá De lá Lindo Maravilhoso Tá lá parado Aí Eu Como tantos outros E todos os filhos de pé da casa Naquele momento Acabamos virando Umbandistas Não praticantes Olha que bonito E por muito tempo Eu assumo Isso me serviu de muleta Pra Não assumir nenhum compromisso Eu sou religioso Não Ah não Eu sou umbandista Ah mas você vê Minha dirigente faleceu Ah mas e aí E aí nada Entende gente Só que aquilo Começava Começava a me consumir E o tempo foi passando Muitas vezes Eu fui procurar Outros lugares Fui conhecer Outros terreiros Pra ver se eu me adequava Se eu me achava Mas é claro A gente nunca vai achar Um que seja igualzinho Ao que era o nosso Né Não adianta Aí o que que me O que que eu fazia Muitas vezes Eu lembro Eu lembro de pegar Minha caixa Com as minhas coisas Olhar Nossa tá Cara tá aqui Meu Tá aqui Como é que pode né Aquilo sempre Me machucou muito Aí eu conheci A Silvana Na época Ela ia Num centro Espírita Comecei Aí com ela Eu acho Que a espiritualidade Achou ali Um A brechinha Que eles precisavam Pra Pra atuar em mim Porque aí Eu Eu Um dia Eu tive um sonho Depois de umas três vezes No centro lá Eu sonhei com o meu caboclo E ele tava me falando Nesse sonho Filho A Umbanda É muito maior Do que o terreiro Caraca Ó Eu entendi Na hora O recado Na hora O que que eu fiz Eu comecei a pensar Na questão da ancestralidade Eu falei Bom Vamos pensar Onde que minha avó Fez Tal coisa Ah Em tal lugar Pô Então vou lá olhar E o primeiro Que eu fui Foi onde minha avó Havia feito o ritual dela De coroa É isso que eu te falei Que ela fez Em mim em 2006 Minha avó fez Em 76 E eu localizei E pra minha surpresa Esse templo Tava pertinho Da minha casa Cara Muito perto Olha Que é a Tupão Oca Do Caboclo Arranca Toco Primado do Brasil Sede do Primado do Brasil Que é o templo Que eu frequento hoje Tá gente E tava lá Falei Meu Deus Aí eu fui Fui em uma gira Fui em duas Fui em três Fui em um mês Fui em dois meses Fui em três meses Aquela dúvida Se eu ia Se não ia Se ia Se não ia Aí um dia Eu falando com um primo meu Também filho da casa Da minha avó Mas que saiu E abriu um terreiro dele Lá em Mongaguá A irmandade Um bandista Do Caboclo Sete Montanhas Aliás Seu Sete Montanhas Que eu sou apaixonado Por ele É fantástico E do nada Ele resolveu Visitar A Tupão Oca Do Caboclo Arranca Toco E lá Ele me chamou E falou Filho É aqui que você quer trabalhar Pode trabalhar Aqui é bom Falei Meu Deus Então não preciso de mais nada Agora E aí foi Aceitei Chamei Pedi pra conversar Com a dirigente Minha mãe Cida Mãe sua bênção Expliquei pra ela Toda a minha história Ela conhece Minha avó Expliquei pra ela Tudo que eu já havia feito Todos os rituais Tudo Qual era o grau Que a gente teria Na casa Que nós estávamos Ela falou Filho Ótimo Perfeito Aqui você se importa De começar Em tal grau Eu falei Mãe eu não me importo Nada Eu só quero trabalhar Lembra lá atrás Que eu só queria ajudar Eu só queria trabalhar E assim foi Aí eu retomei Em 2012 Acho A minha caminhada Macumbística E mediúnica Aí dentro Da Tupão Oca A gente foi adquirindo Uma maturidade Mediúnica Caminhando Normalmente Nesse meio tempo Também eu comecei A me interessar Muito pelos estudos Umbandistas Eu já tinha Interessantes Mas eu comecei A ter mais condições De mergulhar De mergulhar a fundo A fundo mesmo No estudo Umbandístico Conhecer um pouquinho Mais do que envolve Conhecer pessoas Eu me permiti Me envolver Conhecer giras Conhecer casas Me aprofundei Eu acho até que a espiritualidade Acaba guiando a gente Para esse caminho Né meu irmão Né minha irmã Então E assim foi Hoje Sou um médium Da Tupauca Do Caboclo Amo aquela casa Amo a minha dirigente Tô com ela Que ideia que vier Mesmo no futuro Na hora que eu tiver Minha casa Eu sempre vou estar presente Na Na federação primada Do Brasil Na Tupauca Do Caboclo Trabalhando Firme E forte E toda a minha preparação Vem sendo para isso agora Para que A gente Assuma um trabalho A espiritualidade Já pediu Isso Né Porque A minha avó Desencarnou Mas Os trabalhos Na Ruanda Não Eles não tem começo E não tem fim Né Então A casa Do Caboclo Que acompanhou a minha avó Não pode simplesmente fechar Então Por conta disso A espiritualidade Pediu que eu tocasse E que eu fizesse também A minha Desse sequência nisso Com todo o respeito Com todo o amor E assim Será feito É assim que vai funcionar Então meus irmãos É assim Me alonguei demais Já Esse já é de longe O vídeo mais longo do canal A minha caminhada Umbandista É essa Hoje Quem vê eu falando Não sabe Não percebe Tudo que a gente já passou Mas todos nós Temos histórias E histórias que serão lindas Sempre Eu amo ouvir histórias De Umbanda Me dediquei muito Aos estudos Talvez um pouco mais Do que o Do que o normal Leio muito Sobre Umbanda Fui buscar conhecimento Tanto teórico Quando me formei Em teologia De Umbanda Quanto prático Dentro lá Do nosso terreiro Da Tupão Oca Quanto Na formação Sacerdotal Da Fuga ABC Temos o convívio Com outros irmãos Hoje O aprendizado nosso Nunca acaba O dia que a gente achar Que a gente sabe muito A gente tem que Já quero aprender mais Sobre Umbanda Então meus irmãos É É isso A minha caminhada foi essa Teve momentos tristes Como a partida da minha avó Mas teve muitos outros momentos Muito felizes E são esses que eu Gosto de De gravar De guardar Tá Bom Então é isso Minha caminhada Dentro da religião Foi essa Está sendo Essa Então Se ficou aqui Me ouvindo até agora Só tenho a agradecer A todos vocês Pelo apoio Pelo incentivo Por estarem ao meu lado Em todos os momentos Os feedbacks Que eu recebo Aqui no canal Não tem preço Tá lá No santuário No sábado Também não tem preço Foi incrível Muito obrigado mesmo Os recadinhos de sempre Gente Tá na Na descrição desse vídeo Vai ter Link pra tudo que é lugar Dá uma olhada lá Tem o curso No Paracempre Umbanda Se permita fazer Eu vou colocar no Instagram Tá aí embaixo o Instagram Segue lá Fotos da minha avó Fotos minha da minha avó Fotos minha de pequeno Com a minha avó Fotos minha grande Com a minha avó Foda da minha avó Incorporada Vou colocar um monte de foto Então acompanha lá Tá Meus irmãos Meu muito 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 obrigado Meu saravá Meu axé E um grande Um grande abraço